Oito reggae lá em casa viu, é pesadão DJ cabeça convidou várias novinhas Revisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tô bebo, tô louco, tô largado Nada de dormir, vou inventar fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Já mandei limpar a piscina Ligar o paredão pra galera da pressão Tem vida melhor, mas não presta não Os playboy tirando onda Tomando coronas, gatinha tudo louca Tomando scobit, os playboy tirando onda Tomando coronas, gatinha tudo louca Tomando scobit, os playboy tirando onda Tomando coronas, gatinha tudo louca Tomando scobit, os playboy tirando onda Tomando coronas, gatinha tudo louca Tomando scobit Solta a sua foninha que elas gostam DJ cabeça É diferente, é performático E avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tô bebo, tô louco, tô largado Nada de dormir, vou inventar fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Já mandei limpar a piscina Ligar o paredão pra galera da pressão Tem vida melhor, mas não presta não Os playboy tirando onda Tomando coronas, gatinha tudo louca Tomando scobit Os playboy tirando onda Tomando coronas, gatinha tudo louca Tomando scobit Os playboy tirando onda Tomando coronas, gatinha tudo louca Tomando scobit Os playboy tirando onda Tomando coronas, gatinha tudo louca Tomando scobit Os playboy tirando onda Tomando coronas, gatinha tudo louca Tomando escobit, os playboy tirando onda Tomando corona e as gatinha tudo louca Solta o DJ cabeça, hashtag a sua boninha do momento É diferente, meu bem que te avisei